A partir desta terça-feira vão estar disponíveis nas contas de alguns estados e municípios cerca de 685 milhões de reais referentes a parcela complementar da União ao Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. A parcela de novembro complementar da União vai contemplar localidades que não alcançaram com a arrecadação própria de impostos o valor mínimo nacional por estudante. Em 2014, esse valor é de R$ 2.285,57. Ao todo, 10 estados e os municípios deles vão ser beneficiados com a parcela complementar para financiar a educação básica pública. De Brasília, Daniela Almeida. Legenda Adriana Zanotto